E aí, e aí pessoal que assiste o meu canal, é a frase tradicional de todos os youtubers Você está bem? Eu estou bem E conteúdo, isso aqui é um canal para extravasar, para fazer coisas, coisas de loucuras Loucuras não, coisas que você vê cada filme e cada youtuber que faz sucesso na internet Que faz coisas horrendas, coisas que para muitos é, oh meu Deus, ele fez isso, oh Aí vem algumas pessoas aqui, você é louca, não sei o que, cara, você não conhece a internet, né pai Você acha que o que a internet, nada mais me atinge, nada mais me ofende Eu estou de boa, relaxado, sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que esse canal vai chegar a um milhão de inscritos Vai ultrapassar um milhão de inscritos, nem que eu poste mil vídeos, nem que eu poste dois mil vídeos Nem que demore um ano, dois anos, três anos, ei, ei A minha fé move montanhas E esse povo aí que, que de grupo de, esses grupos de WhatsApp, não, grupo de Facebook Que você manda print, aí você vai lá, inscreve no canal, aí o povo só vai lá e tira a inscrição Ou alguns nem se inscreve, se pôr aí, boa sorte, boa sorte para você aí, oh Boa sorte, busque conhecimento e sabedoria Boa sorte, boa sorte Boa sorte Eu estou vendendo essa casa de maribonda aqui que eu achei na rua por apenas mil reais Se você tiver interessado, entra em contato comigo nos comentários aí Outra coisa também é, esse negócio de línguas estranhas, não é Isso aí está errado, línguas estranhas é conhecimento e sabedoria É discernimento, é você aprender línguas diferentes, é você entender culturas diferentes É você ser mais inteligente, é você buscar sabedoria E conseguir passar a palavra de uma maneira inteligente De uma maneira que convença as pessoas Que faça com que as pessoas se tornem mais inteligentes para administrar o seu dinheiro Para trabalhar, para ter força de vontade Para evitar hábitos ruins do dia a dia Então é isso aí, esse vídeo é só para mostrar essa parte aí Até o próximo vídeo, se você gostou se inscreva no canal e até mais, tchau